Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plase e nós estamos aqui hoje para a segunda aula do conteúdo de reabilitação cardiorrespiratória. Se você não assistiu a minha primeira aula, onde eu falei a respeito das fases da indicação e da contraindicação da reabilitação cardiovascular, eu recomendo que você pare essa aula aqui, assista a aula que eu vou colocar aqui em cima, o link direto para você, e depois você volte para cá, não se esqueça, volte para cá para dar continuidade aos seus estudos, porque a ideia é fazer com que os conceitos sejam construídos gradativamente. Então é importante que você tenha assistido a nossa primeira videoaula desse conteúdo, ok? Mas, antes da gente dar continuidade a segunda videoaula, eu gostaria de me apresentar, eu sou o professor Otávio Plase, sou fisioterapeuta, especialista em reabilitação cardiorrespiratória, mais de 16 anos de experiência, de prática clínica, e estou fazendo essa série para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Caso você tenha interesse, pode me seguir aqui nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook aqui do canal, vai ser uma alegria muito grande poder estar cada vez mais perto de você que consome e que gosta do meu trabalho. Ok? Bom, mas sem muito bate-papo, já vai deixando o seu joinha aí no vídeo, já se inscreva no canal, já acompanhe tudo aí que eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir aumentar muito, mas muito mesmo o valor, a importância e o conhecimento da comunidade sobre a fisioterapia cardiorrespiratória. Esse é um dos intuitos desses vídeos. Bom, é cheio de papo. Hoje nós vamos falar sobre as adaptações fisiológicas aos treinamentos, tanto aeróbico quanto de força. Mas antes de nós iniciarmos o conteúdo propriamente dito, eu preciso primeiro discutir alguns conceitos com vocês. Bom, para que o organismo se adapte a um determinado estímulo, para que o organismo tome aquele estímulo como uma nova condição, algo que será aprendido e será armazenado pelo organismo como uma nova realidade, é fundamental que esse estímulo seja de intensidade adequada. Na reabilitação cardíaca, o principal pulo do gato que nós temos é a intensidade do exercício. Na maioria das vezes, quando eu era supervisor de estágio ou quando eu converso com alguns colegas que fazem reabilitação cardíaca, muitos colegas ou principalmente os ex-alunos falavam assim Ah, eu vou começar bem devagarzinho, porque ele é um paciente cardiopata, isso traz risco na reabilitação, então eu vou começar bem leve e a gente vai intensificando. Seu raciocínio está errado, tá? Onde está o erro? Na sua avaliação inicial. A nossa avaliação inicial tem que dar informações suficientes para que a gente consiga impor o exercício na intensidade adequada, que vai gerar um estímulo de estresse ou um estresse fisiológico, para aí sim fazer com que o organismo se adapte a essa nova condição. Então veja, se eu começo lento, devagarzinho, sem forçar, sem risco, na verdade você não está causando um estresse e isso não está gerando uma adaptação. É necessário que nós façamos uma avaliação bastante minuciosa, cercada de toda a segurança, a gente vai falar disso no momento oportuno, cercada de toda a segurança, de todos os exames que a gente tem que interpretar, que a gente tem que ter acesso, para que nós possamos, já no primeiro dia de reabilitação, impor a carga adequada, aquela carga que vai gerar estresse, aquela carga que vai gerar muita, mas muita adaptação num período de tempo relativamente curto, que é o que a gente vê aqui. Existe uma regra, meio que subliminar, mas assim, muito real, que fala assim, quanto mais grave o paciente for, quanto maior é a limitação desse paciente, mais rápido ele reage à reabilitação. Só que veja bem, isso só vai se traduzir em verdade, se nós tivermos a intensidade do exercício colocada na sua plenitude, na sua questão mais fiel, mais correta. O exercício, ele tem que ser intenso dentro da possibilidade. Por quê? Porque esse estímulo vai gerar um estresse fisiológico que vai motivar a uma adaptação. Mas quais são essas adaptações? Basicamente, na reabilitação cardiovascular, a gente trabalha com dois estímulos. Ou eu estou fazendo um exercício aeróbico, ou eu estou fazendo um exercício de força. O exercício aeróbico é aquele exercício que envolva grandes grupos musculares, realizado de forma rítmica, que pode ser contínuo ou intervalado, a gente vai enxergar nesse momento, mas realizado de forma rítmica dentro de uma intensidade pré-determinada. Já o exercício de força, eu preciso impor uma resistência a um movimento, proporcional à máxima força que esse paciente realiza nesse movimento. Mas calma, nós vamos falar muito sobre avaliação nas próximas aulas. Hoje eu quero chamar a sua atenção para as adaptações cardiovasculares. Inicialmente, nós vamos falar a respeito das adaptações ao exercício aeróbico. A primeira dessas adaptações que eu vou citar é a influência do exercício aeróbico sob a frequência cardíaca. De antemão, eu já te digo, a atividade aeróbica tem a capacidade de reduzir a frequência cardíaca, tanto em repouso quanto em atividade. Mas calma, antes que você se desespere, dê um deslike nesse vídeo e fuja desse canal, eu vou te explicar uma coisa. Quando eu digo que vai reduzir a frequência cardíaca em atividade, é que se nós compararmos o indivíduo que não faz exercício aeróbico com o que faz exercício aeróbico de forma correta, numa mesma velocidade, a tendência é que esse indivíduo que faz o exercício aeróbico tenha uma frequência cardíaca mais baixa do que esse destreinado. Então, o que eu estou afirmando é que quanto maior o nível de treinamento aeróbico desse indivíduo, melhor vai ser a função cardíaca. Menor vai ser a frequência cardíaca para essa atividade. É óbvio que durante o exercício a frequência sobe, quando comparado ao repouso. Mas o que eu quero te dizer é que ela vai subir menos com o indivíduo treinado do que o indivíduo destreinado. E isso acontece por várias razões. Primeiro, redução da hiperatividade simpática e ativação parasimpática. Segundo, melhora da função ventricular, que eu vou te explicar já já. Então, diminui o trabalho porque melhora a bomba. E a outra característica é que vai modificar o marcapasso, vai adequar o marcapasso ao ritmo adequado, fazendo com que esse coração precise trabalhar menos. Todos nós sabemos que o sistema nervoso simpático é excitador e o parasimpático é inibidor no coração. Então, veja, se eu reduzo a hiperatividade simpática, eu estou afirmando que esse coração vai exagerar menos. É como se um coração sedentário, para o cara ir até a esquina comprar um pão, ele usa um tanque de guerra para matar uma formiga. Então, ele tem uma hiperatividade, ele exagera no estímulo de frequência. Enquanto o coração do indivíduo treinado, ele tem esse bom senso de ir aos poucos aumentando a frequência de acordo com a demanda metabólica. Então, essa é a primeira adaptação frente ao exercício aeróbico. A segunda adaptação frente ao exercício aeróbico está no quesito da oxigenação. Então, nós vamos entender que o paciente, quando ele bem orientado no exercício aeróbico, quanto à intensidade e à duração, e eu não vou me cansar de repetir isso, para deixar bem ciente para você que é diferente sim, fazer uma reabilitação cardíaca, de ir passear na represa, de ir passear na rua, de ir fazer uma caminhadinha, é completamente diferente, e se você fala para o seu paciente que não é diferente, é você que é o errado, porque na verdade é completamente diferente, eu fico até nervoso, minha pressão até sobe, me dá um ataque cardíaco desgramado quando eu vi que eu estou sabendo disso. Olá, o doutor falou que eu posso ir ali, fazer uma volta lá na represa, que já está bom. Aqui que a mesma coisa nunca foi e nem nunca vai ser, certo? Então, vamos lá, qual que é a relação do exercício aeróbico com a oxigenação? Bom, basicamente, vai melhorar o VO2, o VO2 do paciente vai ficar melhor. Mas não é só isso, não é só a capacidade de extrair que modifica. A principal valência de modificação é a melhora, é o aumento, é o aumento da distância do que a gente chama de diferença artério-venosa de oxigênio. Traduzindo para o português, o que isso significa? Olha, chega 10 moléculas de oxigênio, empírico, aleatório, não me taca em pedra. Chega 10 moléculas de oxigênio na porta do músculo. Se o músculo for treinado, se esse indivíduo for treinado, na porta de saída, saem duas moléculas, vamos supor. Ou seja, boa parte do oxigênio ofertado foi recebido pelo músculo para suas atividades metabólicas e enzimáticas. Beleza? Quando o músculo é destreinado, essa relação se inverte. Oferta 10, sai 8. Ele consegue capturar só 2. Mas ele precisa de 8. Então o que ele vai fazer? Vai pedir mais. Ao invés de pedir 10, ele vai pedir 40. Porque ele sabe que só vai absorver 8 dos 40. Deu para entender a relação? Exercício aeróbico, ele é capaz de melhorar a diferença artério-venosa de oxigênio. Isso já ficou mais do que provado. Mas veja bem, de novo, eu vou ficar repetindo isso aqui o vídeo inteiro. Desde que o exercício aeróbico seja bem prescrito. A terceira adaptação, eu já comecei a falar dela lá no primeiro tópico, é a melhora da função ventricular. O que vai acontecer? Esse ventrículo, ele vai ter uma maior capacidade, uma maior força de ejeção. O que vai fazer com que a dinâmica de enchimento e esvaziamento do ventrículo seja mais eficaz. Ou seja, para uma menor quantidade de batimentos, eu vou conseguir fazer circular um melhor volume sanguíneo. Então diminui o trabalho cardíaco, porque melhora a eficácia ventricular. Esse é o ponto. O exercício aeróbico, ele é capaz de fazer com que eu consiga gerar o mesmo volume, demandando ao coração um menor esforço total. E por último, a última adaptação que eu gostaria de comentar com vocês, é a adaptação metabólica frente ao exercício aeróbico. Há um aumento do consumo de lipídios, uma preservação do glicogênio, o que vai fazer com que o organismo, como tem mais lipídios como fonte de reserva energética, vai conseguir expor esse indivíduo a uma duração maior do exercício. Então ele vai começar a perceber essas adaptações com bastante tranquilidade. Ok? Então se a gente for fazer um resumão, diminui a frequência, melhora o trabalho ventricular, melhora a captura de oxigênio e controla ou adequa as demandas à sua oferta metabólica. Ok? Esses são os principais efeitos e benefícios do exercício aeróbico. E para a gente finalizar esse vídeo, eu preciso te explicar quais são os benefícios do exercício de força, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Bom, então nós vamos nos ater agora aos benefícios que o treinamento de força ele vai trazer para o paciente participante de um programa de reabilitação cardíaca. Já é de ciência de todo mundo, todos nós da área da saúde sabemos a importância da massa muscular para a qualidade de vida, mas hoje já está mais do que provada a importância da massa muscular para a sobrevida do indivíduo. A gente sabe que indivíduos que têm pouca massa muscular, consumidos ao extremo, só pele e osso, nada, pouquíssima massa muscular, a tendência é essa pessoa ter uma duração de vida, em especial de vida útil, muito diminuída. Então hoje, massa muscular, força muscular é sinônimo de saúde. Agora, veja, nada em excesso, tá? Eu não estou falando que os super alterofilistas, aqueles desportistas de altíssimo rendimento, que isso seja necessariamente saúde. Todos nós sabemos que o esporte de alto rendimento não tem relação com saúde. Se você conversar com atletas, eles vão te falar isso. Sentem muitas dores, o corpo é exigido ao extremo, A vida útil, desportiva de um atleta, nem se compara à vida útil de um professor, por exemplo, vai ficar louco antes, mas em contrapartida, vai conseguir desempenhar a função dele por muitos e muitos anos. O atleta tem uma vida muito, um período útil de atividade muito curto, por quê? Porque expõe o corpo a extremos. Então isso não é saúde, isso é profissão, ok? Mas, veja bem, o treino de força na reabilitação cardíaca é fundamental, fundamental. Mas nem sempre é necessário que façamos para determinados objetivos. Por quê? Porque existem situações em que já se provou, e a diretriz brasileira, sul-americana de reabilitação cardíaca deixa isso muito bem preconizado, Existem situações em que o exercício de força não vai conseguir desencadear o efeito que se espera dele, ok? Então, olha só, eu vou projetar aí na tela agora uma tabelinha, e eu vou falando com essa tabelinha aí exposta no vídeo, para quem quiser anotar, pode anotar, vai ficar melhor, vai ficar mais didático. Bom, durante o treinamento de força, a densidade óssea aumenta. Então, se nós tivermos idosos que tenham a necessidade de trabalhar ou de melhorar a densidade óssea, o treinamento de força é indicado. E se nós pararmos para pensar, a esmagadora maioria dos idosos, em especial entre as mulheres, há uma desmineralização bastante significativa, o que implica na necessidade de treino de força. Aumento da força, nem preciso dizer. Obviamente, quando você impõe cargas adequadas, esse músculo fica cada vez mais forte, o que traz benefícios desde funcionais até de longevidade para esse paciente. A frequência cardíaca em repouso não se altera com o exercício de força. É por isso que eu falei agora há pouco, que em determinadas situações, durante determinados períodos, você pode simplesmente não fazer exercício de força com o seu paciente, quando você quer intensificar a parte aeróbica e ela não cabe dentro da sua sessão. Mas veja bem, o ideal é que se faça treino de aeróbico e treino de força, porque treino de força é importante para outras coisas, mas ele não afeta a frequência cardíaca de repouso e isso está bem descrito na literatura. Com relação ao HDL, ele pode aumentar ou se manter e o LDL pode diminuir ou se manter. Então, é indicado, sim, para quando você quer melhorar essas valências, essa leitura desses coletoróis, para poder melhorar o treino de força, ele tem essa indicação. Tanto para aumentar o bom colesterol, que é o HDL, quanto para diminuir o colesterol ruim, que é o LDL. A massa muscular, o metabolismo basal, obviamente, aumenta. Você aumenta, expõe um maior gasto energético, um maior consumo energético, essa é uma das consequências. A mudança da resposta insulínica diminui, assim como o nível de insulina basal também diminui e o nível de gordura ou percentual de gordura corporal também tende a diminuir. A pressão arterial diastólica em repouso pode diminuir ou se manter, já a pressão sistólica não sofre influência no treinamento de força. Então, não haverá adaptação de pressão arterial sistólica, só de pressão arterial diastólica. Então, se o seu paciente tem hipertensão sistólica isolada, por exemplo, não justifica você fazer um treino de força com ele para essa finalidade, para diminuir a pressão sistólica, porque não vai afetar. E sensibilidade à insulina aumenta, a capacidade do indivíduo de suportar o exercício físico também aumenta, tanto em nível máximo quanto em submáximo. O VO2 pode aumentar ou se manter, assim como o volume sistólico basal e máximo, que na maioria das vezes só se mantém, não tem nenhum tipo de elevação. Bom, então assim, a gente finaliza a temática dessa segunda aula, a gente termina a segunda aula falando a respeito dos benefícios do exercício e do treinamento de força. Antes da gente finalizar essa aula e eu já te dar mais ou menos o spoiler do que nós vamos falar na próxima aula, eu quero deixar aqui muito claro e frisar essa minha opinião. E se os colegas quiserem se manifestar aqui, fiquem à vontade aqui embaixo. É muito diferente fazer reabilitação cardíaca de fazer um exercício qualquer lá fora. E a gente precisa bater nessa tecla, por mais que isso seja óbvio aos nossos olhos, para a maioria dos médicos, para a maioria das pessoas, infelizmente, a reabilitação cardíaca ainda não tem esse valor. E eu estou trabalhando aqui no YouTube para ver se coloca isso dentro da cabeça desses médicos. Que é diferente, sim, fazer reabilitação cardíaca com um profissional especializado e capacitado de mandar o paciente passeá-lo na represa, de mandar o paciente dar duas voltas no corteiro. Eu já ouvi médico falando. Não dá para a gente admitir isso. A saúde, ela tem que estar em primeiro lugar. E a gente, para conquistar a saúde, precisa ter um serviço de saúde com bastante capacidade, com bastante sabedoria e a gente tem que ler muito, a gente tem que estudar muito. Não dá para a gente poder ficar de braços cruzados, aceitando isso calado. E é por isso que, enquanto eu tiver voz aqui no YouTube, eu vou falar. A reabilitação cardíaca tem que ser executada por alguém capacitado, por um profissional capacitado. E eu já abordei isso lá no nosso primeiro vídeo. Ok? Bom, então, desabafei. Agora, eu vou te falar que no nosso vídeo número 3 dessa série, eu vou falar a respeito dos benefícios da reabilitação cardíaca nas diferentes patologias. E aí eu vou te dar muita munição para você chegar lá no médico, onde for, e expor a razão pela qual ele deve te mandar um paciente. Bom, no mais, eu sou o professor Otávio Plase, as minhas redes sociais que estão aqui embaixo estão à sua disposição. Segue lá no Instagram, não deixa de seguir. É lá que a gente vai ter um contato muito mais próximo, que eu vou divulgar para vocês tudo o que eu faço. E eu queria muito que vocês me seguissem lá para a gente poder ter esse contato. Beleza? Sou o professor Otávio Plase, fisioterapeuta com muito amor, com muito orgulho da reabilitação cardíaca. E eu espero que você, cada dia que faça, se apaixone mais por essa área. E se eu puder ajudar, eu estou aqui para isso. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!